Adeus ano velho, feliz ano novo! São muitas expectativas para o novo ano, não é verdade? Mas para um 2021 abençoado mesmo, a sua esperança deve estar em Jesus. Bem-vindo ao nosso Devocional desse dia! 2021 está à nossa frente. Um novo ano se inicia. Olha, eu tenho as melhores expectativas, eu tenho orado a Deus, pedido um ano bem melhor do que esse que passou. Temos a expectativa da vacina, da retomada econômica. Mas há também aqueles que têm uma visão mais pessimista e acham que o ano vai ser difícil por uma boa parte. Talvez todos sejam um ano muito complicado também. Eu não sei como será, na verdade. Mas eu quero te convidar, renove a sua esperança no Senhor. 2021 será aqui na Ibanete, o ano da esperança. E eu quero fazer esse convite para você, usando aqui as palavras do apóstolo Paulo, pertinho do fim da sua mais importante carta, a carta aos romanos. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele. De modo que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. A tradução da Nova Almeida atualizada, diz assim, que vocês sejam ricos de esperança. E esses são os meus votos para você, nesse 2021. Que você seja rico de esperança. Sabe por quê? Porque Deus é conosco, agora mesmo. E seja como for o futuro, Jesus já está lá. Ele é conosco hoje e Ele continuará sendo conosco, independente das situações, até o fim dos tempos. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, meu Deus, que esse 2021, seja um ano em que essa pessoa que está assistindo esse devocional, que o seu coração seja rico da tua alegria, da tua paz, da esperança que nós temos por colocar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, que tem todas as coisas sob o seu controle, meu Deus. É nessa alegria que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Feliz 2021.